Que tal retomar o seu projeto de vida? Destaque quais sonhos você se arrependeria de não realizar e retome passo a passo para chegar lá. A mensagem faz parte de um projeto criado pela Secretaria Estadual de Educação. O material é enviado aos alunos por mensagem de texto. A gente queria se aproximar mais dos estudantes até para entender o que estava, na verdade, levando esses estudantes a não desenvolverem as atividades propostas, a não participar das aulas online, uma vez que a gente já tinha dados que mostravam que não era um problema de conectividade. E aí a gente descobriu uma série de possibilidades. E aí foi quando a gente começou a trabalhar com mensagens. A gente organizou um grupo que receberia as mensagens e um outro grupo que não receberia as mensagens com frequência, seria uma vez por mês ou coisa desse tipo, para a gente ver se as mensagens verdadeiramente surtiriam efeito. Nessa primeira fase, foram selecionados 9.153 estudantes do ensino médio. Após o envio de duas mensagens por semana, durante um período de 30 dias, foi verificado que 77% dos alunos se tornaram mais ativos na realização das atividades. Isso em comparação com os que não receberam. É o caso do Vitor Gabriel, que tem aprovado o envio das mensagens. Eu realmente estou gostando muito, porque eu me sinto mais motivado, me sinto mais atraído para os estudos. Ainda mais nesse tempo de pandemia, que a gente está muito isolado dos amigos, dos professores, a gente está muito isolado do mundo. Então, sério, de verdade, está me ajudando para caramba. E para aproximar ainda mais o conteúdo das mensagens, ao universo dos jovens estudantes, a Secretaria de Educação contou com um reforço importante. A gente montou um grupo com estudantes que hoje frequentam o ensino médio em escolas de tempo integral e uma outra parcela de estudantes que eram de escolas de tempo integral no passado e que hoje já estão na universidade, que são os nossos egressos. E esses estudantes, então, tinham a tarefa de nos ajudar a construir as mensagens, que dialogassem melhor com os jovens e tudo mais. Ainda em primeira fase, o projeto já apresentou bons resultados. A expectativa é de que ele seja ampliado nesse semestre. A gente fez um piloto, numa perspectiva mesmo de avaliação de impacto, então a gente tinha que testar. E agora ele já começa a ser replicado. Então, o Estado de São Paulo já começa a replicar e aqui no nosso Estado também, a gente amplia o número de estudantes agora que passam a receber essas mensagens. O Estado de São Paulo já começa a receber as mensagens. Então, o Estado de São Paulo já começa a receber as mensagens. O Estado de São Paulo já começa a receber as mensagens. Legenda Adriana Zanotto